Música Amigos, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha aí, o seu like e os comentários para o nosso engajamento com o YouTube funcionar e ele ser bem visto com ele. Ó pessoal, lembra que eu falei do pincel de retirada? Quando você começa a fazer essa sombra que está no cachorro, essa sombra acinzentada você vai fazer, vai colocar a cor criada, aquele bege, o tom de pele, o branco fazendo fios. Você faz fios, bastante fios e depois com o pincel de retirada você vai tentando seguir ao máximo as sombras que estão no desenho. Olha, então você vai e você vai tirando o excesso da tinta com o pano. Então você vai fazendo pequenos retiradas de tinta. E você começa a ver que a sombra vai melhorando e os fios vão aparecendo. E esse pincelzinho aqui, ó, ele é fininho, reto e quase sem cerdas. Então você vai começar a fazer movimentos, o mesmo movimento do pelo que está no desenho. E isso você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa primeira retirada. Depois você vai colocar novamente nova pelagem, tentando colocar no mesmo canto que você colocou. E você vai fazer a retirada novamente. Isso vai fazer com que, aqui ó, que você está vendo que está bem pouquinho pelo, bem suave. Isso vai ficar mais denso, vai fazer com que ele fique mais real. Então você tem que trabalhar dessa maneira. Coloca, tira, até chegar em uma densidade boa de pelo, para que ele fique mais real possível. Então assim, o segredo aqui dessa sombra é justamente fazer essa retirada. Seguindo sempre o que o desenho mostra. E já, depois nós seguimos novamente com a retirada e colocando pelo. E aproveitando aqui, eu vou falar a respeito dos olhos. Então assim, os olhos, nós vamos utilizar um pincel. Esse pincel, que não é o zero, ele é, é tipo, um pouco arredondado a borda. Ele não é tão fino e não é tão longo. Ele, mais ou menos assim, é quase o tamanho de uma unha, para você saber a espessura dele. Você vai pegar, vai pegar, você vai utilizar o tom, o tom preto e o tom, esse tom aqui, entre o bege e a sombra vermelha. Ele é esse óxido transparente vermelho, tá vendo? Então primeiro você vai colocar, esse com esse, com um pouquinho de carne, esse tipo de efeito. Porque é justamente com o pincel, o pincel com essa tonalidade. Então aqui você vai fazer a parte da íris do animal com o terra-sena natural e o sombra natural. Ele parece ser um pouco esverdeado. Você vai medir o tamanho do centro do olho para o outro, mais ou menos. Não precisa ser tão exato, mas deixar bem aparente, porque muda o ângulo. E, e aqui ó, nessa parte aqui, o que é que a gente vai fazer? Dentro do olho, geralmente, dentro da íris aqui, é um pouco mais escuro. Então você vai pegar o próprio terra-sena natural, colocar um pouco dentro, dos dois lados. Aqui, essa divisãozinha aqui, né, essa divisãozinha aqui, antes de você limpar o pincel, você vai fazer isso aqui, ó, vai puxar, você vai puxar dessa borda de fora da sombra natural por cima do, dele todo. Essa outra parte aqui, você vai fazer ainda com o mesmo pincel, fazer a mesma coisa. Você vai puxar para as bordas. Essa parte de cima aqui, ó, não se preocupe, porque vai ter pelos que vão dar o efeito legal. Mas, essa parte da sombra aqui, a gente ainda vai chegar lá. Você vai estar apenas puxando o... Esse efeito aqui do olho, tá? E agora a gente vai boleando. Fazendo um pequeno círculo, misturando as tintas. Não por completo, apenas nas bordas, tá? Nas bordas, levando o pincel ainda sujo, ó, para as bordas. E aí vai misturando. Não uso o meio, porque o meio vai ser a luz do olho. Vai dar o efeito de ondulação do olho. Ele vai escurecer mais, tá, pessoal? Ainda não vai esse tom, tá vendo? Ele tá mais escuro, mas ele vai escurecer mais, porque a gente ainda vai usar outra cor. Vamos tirar o excesso do pincel, trabalhando essa borda aqui. Puxando pra dentro. Não fechando, não fechando todo o olho, lembra? Porque essa luz alaranjada, que vai dar o efeito de ondulação do olho. Aqui, ó, a gente já deu um leve efeito de ondulação do olho. Agora, pra o outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai puxando da borda pro centro. Aí você vai me perguntar, mas por que não misturou tudo? Porque ter essa luz alaranjada, que essa luz ainda vai mudar um pouquinho. A gente vai mudar ela um pouquinho ainda. A gente ainda vai botar um tom claro e o tom escuro. Pra dar o efeito de mais realidade. Vai puxando, puxando de dentro, de fora pra dentro. E de dentro pra fora, sem preencher o todo completo. Tira o excesso do pincel nessas laterais, porque nessa parte de baixo, ainda a gente vai utilizar o preto negro. Aqui é a mesma coisa. De... De pra fora. Vamos lá. Eu queria muito... Eu tô passando... Gravando todo o percurso desse olho, porque eu acho que o olho, o olho, o nariz, eles são fundamentais, assim, pra esse trabalho. Porque vai ser a beleza do animal, além da pelagem, os olhos, geralmente são mais enigmáticos, mais chamativos. A vista de quem tá olhando a obra. Até a gente, quando tá olhando a obra, a gente olha logo os olhos e o nariz. A luz decidindo sobre eles. O brilho. Que é tipo... O brilho parece como se tivesse molhado o nariz. Aquele efeito de o nariz um pouco molhado. Eu vou dar as dicas pra vocês quando eu estiver lá. Finalizando o nariz, vocês vão ver como é legal. Pronto. Esse primeiro tom, a gente já colocou. Agora, a gente vai colocar o sombra queimada. A gente vai colocar... O sombra queimada, aí é muito importante. Sombra queimada. É a Classique da Acrilex. É muito bom a sombra queimada deles. É muito bom mesmo. Ele se espalha sem deixar aquele tom de marrom. Ele realmente fica uma sombra, uma sombra bem legal. Agora sim, a gente vai pegar o pincel mais fino e utilizar pouco sombra queimada. Eu peguei o pincel mais fininho. E só com a ponta do dedo apoiando aqui, pra você ter mais rigidez e apoio. Porque aí você não vai mexer no desenho de cima. Por isso que eu não finalizei os pelos da sombra de cima. Antes, eu vim logo pra cá. Porque eu sei que quando a gente tá fazendo um trabalho desse, a gente precisa apoiar a mão. Se você faz assim, acaba ficando muito tremido. Muito com falhas. E quando você apoia só a ponta do dedo, você já tem um apoio legal. Ó, a sombra queimada você vai colocar aqui. Você vai colocar aqui. No íris. O íris, na verdade, ele pega daqui, ó. Pra cima. Isso vai ser só uma luz do íris. Essa parte alaranjada de dentro do íris. Que não é pra ele aparecer por completo. Quando você soma ele quase todo, fica só algumas pontas. Então ele dá um efeito de real. De olho real. Pequenos traços dele. Sempre deixando por igual. Quando você colocar o sombra queimada, com o próprio pincel, você tira só o excesso. Não precisa, nesse caso ainda, lavar o pincel. Você vai pegar o tom claro da tinta que você tava misturando. Que é o amarelo rosado. E vai fazer uma linha daqui, ó. Você vai puxar essa linha daqui. E vai parar. Vai fazer um pequeno ponto que tem na foto. Você vai pegar mais um pouco aqui. E aí, você vai misturar essa daqui com essa de cima. E sempre pra dentro. Depois pra fora. Tirando o excesso da tinta com pano. Pra que ele não fique grosseiro. Porque você vai colocar uma luz e mudar o tom. Pra o tom que está mostrando na foto. Que não tá tão nítido. Mas existe esse tom lá. Porque se você mudar muito o tom do olho. Não vai mudar a característica da imagem. Eu apenas pedi pro dono colocar um brilho. Mas eu tenho que acompanhar o olho do animal. E aí, eu tenho que acompanhar o olho do animal. E aí, eu tenho que acompanhar o olho do animal. Ainda vai mais um pouco. Aqui, aqui em cima. É justamente onde eu quero colocar o brilho. Por isso que eu não vou mudar. Na foto, existe esse mesmo tom. Claro, aqui dentro do íris. Eu quero dar o brilho. Em vez de eu colocar ele aqui. Porque ele vai acabar... É... Trazendo muita luz. O brilho vai sumir depois. Então, eu vou fazer mais um aqui. Do tom. Repetindo. Tchau. Vamos tirar todas essas marcações de mistura aqui ó, deixar ele bem lisinho, com pequenos círculos, ele vai ficar bem real, tira o excesso, não esqueça que seu dedo está encostando na pintura onde você já fez, então cuidado para não apertar muito para não tirar o que você já fez. Tchau. Não esqueça do outro lado que você vai ter que fazer o mesmo processo, o olho já está começando a aparecer com a outra foto, eu só quero deixar mais liso o máximo que eu puder. A mão, o pincel, ele está tão leve sobre a tinta, que eu acho que ele está pegando apenas as microcerdas do pincel, porque eu estou deixando a mão tão leve em cima do pincel, porque se eu apertar muito eu vou acabar misturando e tirando o trabalho que eu já fiz, então eu não quero tirar, eu quero apenas melhorar e esfumaçar um pouco, alisando, deixando lisinho dentro do olho, deixando aquele aspecto suave, porque tem muito excesso de tinta, então a gente vai suavizando, sempre tirando o excesso com o pano e suavizando o máximo que puder. depois você vai deixar um trabalho espetacular, não precisa ter pressa. pronto. Agora eu vou colocar a sombra preta, depois eu vou para o outro lado, para adiantar a pintura. daquele mesmo pincel, eu vou usar o preto. assim. bitamos. Vamos lá. Vamos lá. O preto da parte do olho, esse preto da parte do olho, aqui na pintura ele tem um leve tom begezinho em cima do preto, formando um acinzentado. Mas é assim, toda essa extensão daqui e essa extensão de cima dos pelos, a gente vai ter que trabalhar com sombra queimada. Porque ele mistura e dá um efeito de profundidade, sem contrastar. Tipo, se eu botar no preto aqui o sombra queimada, o tom fica muito diferente. Então, fica muito marcado, não dá profundidade a ondulação. Então, a gente... Aqui, ó. Eu vou pegar agora o... Tirar um pouquinho do excesso, pegar o sombra queimada, colocar nas bordas, ó. Quase não dá pra ver a diferença, mas na hora que você for usar a outra tinta... Na hora que você for usar a outra tinta, ela vai aparecer muito. Com a woman em peça. Tá. Então... Tá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai esfumaçar essas bordas do preto do olho bem de levezinho. Vamos lá. Pode tirar o excesso subindo, porque a parte da escuridão da foto chega até aqui, perto desse pequeno brilho que eu coloquei. Não sei se vocês conseguem enxergar na filmagem. Vamos lá. Suavizando, dando profundidade. É quando você... Pronto. Agora, tira o excesso do pincel. De preferência, lavar o pincel só com terebentina. O pincel, ele não vai ficar... Ele vai ficar limpo, mas sem precisar lavar com outra coisa. Só a terebentina. Você vai pegar o pincel, só um pouquinho da tinta, tira o excesso. O pincel tem que estar só sujo, com a tinta rosada, amarelo rosado. E você vai colocar nessa parte aqui. Que é justamente o que está lá. Ele vai sumindo aqui. Mas aí você vai sumir mais com ele. Porque você vai puxar agora a parte mais escura para cá. Estou tirando o excesso do pincel. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Nessa área aqui. Eu vou esfumaçar ele. Vai dar um efeito tipo de uma... "... прикol de um asilo para cá." O que é assim que acontece? Cuidado ele, um... E assim. Vamos lá. 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 Vamos lá.